Salve rapaziada, Radak trazendo mais um vídeo, eu tô aqui com o Beto, o Sora, a Bruna, um novo evento, já começou aqui já, peguei o Lorde Minato. Naruto velho, cara. Naruto pra variar velho, você é doido. Tá pegando o carinho mesmo aqui. Novo evento da hora, mano. Nossa! Nossa, mano. Olha o mundo velho. Parece que tem que ficar conhecendo ela que tem o carinho de vez de rodar ali em casa. Ai meu Deus, só tem que esperar. Aqui eu tô com um engarrado bem grande. Legal, cara. Ah, já pegou. Tá me tirando. O cara me trollou aqui, o cara de Naruto focou o meu asso malandro. Eita. Eita. Pegue-se aqui, ó. Ah, fodeu. Vai cair contra um cara assim. Um cara assim assim, tá cá. Viruzinhedo. Bom rir já. Já morreu? Já morreu? Já morreu. Olha esse riruzinhedo do caralho. Olha. Ai que pariu. Tô tocando Naruto pra variar, mano. Por que? Não? O ninja é mais usado atualmente, né? Pra variar, né? É, né? O cara desistiu. Nisso é o texto até. Você pegou uma chave e um pergaminho do monte. O que que eu faço com isso? Mas não. Sei demais. Tem que pegar. Ae. 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 Todo mundo fazendo o evento já? Entrou não, velho? Cara, mas tem uns carinha troll aqui, mano. Os caras 10k de força. Aí não. É tudo junto, tem isso que é cagado o evento. Aqui no meu tá aparecendo o Johnny Rick, o Zion apareceu aqui também. Só que eu não peguei não, né, mano. Porque aqui nessa é moleque solta. Tem que pegar. Ae. E... Vem cá. Vem cá. É, já ganhei a segunda, mano. Agora é pro Persia, mano. Eu também. Tá tirando, mano. Como é que acha, mano? Esse aqui não fio, mano. Só que tem muito carinha bloqueado, cara. Aí é ruim de achar. Pega os que não estão bloqueados. Tem que combate. Eu sei, velho. A maioria tá tudo bloqueado. Aí os que ganham fica bloqueado, tá ligado? É. Aí tem que esperar. E não é os que perde que bloqueia? É os que ganham? É os que ganham. Como é que eu faço? Eu tô com duas chaves, mano. Como é que eu faço agora com essa chave, mano? Você tem que esperar aparecer as carinhas do baú. O tempo ali, ó. Renova os moços, tá vendo? Um minuto e treze segundos. Aí aparece os carinhas. Tem que matar eles, aí eu pego as coisas. É. Aí você pega as moedinhas. Pô, não tem ninguém desbloqueado aqui, mano. Vi, ó. O opressor. Ah, achei. Ah, filha da puta. Toma do seu cu. Sabe aí? Ô, cara. Você pegou eu, velho. Seu cu? Aí eu cliquei... Ó, meu filho da porra. Ó, tá. Vai tomar no cu, vai. O Manuco também, velho. Ele ia caçar o Madara Opressor. Desumilde, mano. O Madara Opressor manda um salve lá pra mim, mano. Fodeu. 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 Não tem ninguém aqui pra pegar. Não é que é esse? Podendo usar esotérico pra nós ir mais rápido, velho? Toma no cu, vai tentar te atrapalhar o máximo aqui. Fodeu. 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 Ah, você tá me falando. Ficou pra casa. Ficou pra casa. Ficou pra casa. E morreu, velho. Morri. A hora de ficar aqui me caçando, por favor. Eu tô te caçando já, mano? Ficou pra casa. 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 ai meu deus, alguém errei o mapazinho, pra que serve esse mapa aqui? você abriu os negócios, vai pro neikei, falou? não, ah é? cadê? aumenta o número de mortos ah não, esses mapas é pra você pular pro negócio avançado, eu acho ah que bom, ah sim, to ligado valeu, neikei, pela chave prata, tamo junto ai, eu peguei essa garra daqui eu queria falar pro neikei, mano, que já tamo junto já ta puto, será? não imagino nem ta ih, renovou os monstros, eu nem vi velho tem que ir atrás deles agora? ai isso eu não sei bruna, dá as dicas ai bruna eu não tenho tempo que eu não faço esse evento ai você ta me estrelando né? ai ganhei a quarta, será que tem como eu passar já pra um nível avançado? ai por dios ai já posso passar velho vai lendo aqui, nós vamos ver lá na próxima caminhada eu vou subir agora, eu to vendo a tecido aqui já caralho já ganhou velho, porra ai só tem uns caras de 30k, uns caras de 100k até tá no andar de 70 não sei não sei não não sei não aqui é baú de bronze velho tem que clicar nele pra me pegar as coisas é você viu clica e luta com carinha que você ganha carai, 200k de vida velho ah não, é 20k você dá um tapa, o cara morre, fraquinho um hum carinha fraquinho velho, é só pra pegar a chavinha mesmo peguei sem um negocinho tipo é 10 segundos a luta só pra trolar mesmo ai porra, acaba logo os carai o Johnny Rico aqui mano o nosso lado do viado cadê os bichinhos? eu posso pegar um só o Johnny Cash tá aqui né Deus abençoe vai lendo porra ai cara o cara é nível 90 mano como é que o cara só dominou nível 90 com 87 mil de força só? pois é é igual o Need lá o Need tá nível 92 já com 90 mil de força 95 mil opa, peguei o pergaminho da morte ai sim, vou lá, vou lá, vou lá tá aí sai fora vamos no taxe agora não deixa eu pegar o bolzinho aqui primeiro quem velho? os carinha aqui mano que querem clicar na gente eu vou pegar as chavinha aqui primeiro é 2 e 2, limita pra ver os caras ver aqui oh meu deus, cadê os carinha as caixinhas? vai vai não ué ué vem de céu A flechinha do Iruca não matou, mano? Vai logo! Só pra pegar a chavinha, pegando rápido. Deixa eu subir logo de andar aqui. Cheguei no meu aqui, mano. Eu no quarto. Tô subindo pro terceiro. O Johnny Rico tá aqui, mano. Os de ontem tá nos décimo andar já, pô. Pô, filha da puta! Eu na porta, mano. O cara clicou em mim? Que filha da puta, mano. Que bosta, mano. Olha a desgraça, tem 8k de força. Vai tomar no seu cu. 8k só? Filha da puta, na hora que eu subi, mano. Tomar esse filhos logo aqui só com um ataque bastinado. Agora fodeu. Maria, tirou 170 mil de crit. Cento? É 17k, mano. Que 170? Não, 70. Nem o capuz, tá isso? No clone, porra. Não sei como é que é possível isso. Caramba, aí os cara tá esquivando aqui. Demonei um ano pra matar o cara, mano. Uh, grau lá, né? Um último, essa porra. Fica atrapalhando a gente. Ó, ganhei a sexta ou sétima, eu acho. Não perdi nenhuma, mano. Só que eu falava, viu? Eu não quero um cash transfermido, porra. Bora, só bota a gente aqui, garoto. Só que já cheguei um de primeira, opa. Já tava aqui dentro de bombeira e eu peguei lá. Ai, ai. E peguei o baú de prata agora, vida. Tem que chegar nos de ouro. E de ouro é melhor? Lógico, é. Pega 200, eu acho. Não caiu. É, pega 200 mais dinheiro. Não... Vem cá no menino. Já posso vir. Na falta de 18 minutos, mano. Eu tô reclamando um monte de chavinha pra trocar aqui. Vai dar tempo, não? Agora fodeu que eu tinha um monte de dinheiro. Pô, enrola. Vai porra, mata os caras logo. Ai, eu quero o lugar. Eu quero pegar. Normal. Ih, mano. Aqui no quarto andar tem um carro de 35k, velho. Como é que ele chegou aqui, mano? O maluquinho é ninja, velho. Pega os carinha de 10k, velho. Pega os caras de 10k, eu quero também. Eu quero também. Eu acho que... Esse evento aqui é toda a dimensão junto, entendeu? É, eu tô pegando os caras de 440 aqui, velho. Eu peguei o cara do 374 aqui agora. Eu peguei só a cara de 400 e pouco aqui, velho. O cara tem 82 mil de força. Perdeu. Ai, tem um cara de 10k ali. Tô ganhando por enquanto. Amei. Pera deus. Eu só tô pegando os caras de 50k pra baixo, velho. Olha lá. Tinha morrido no verbo. Eu não. Eu só tô pegando de 80k, 75k. Ah, chave de ouro, velho. Nunca eu abro essa porra aqui, velho. Ah, tem os balzinhos. Cê espera os caras me aparecerem. Esse tempo em cima aí na hora que eles aparecem. Olha, na hora que eles aparecem. Uhum. Aqui é o baú de prato. Caiu de prato, velho. Ai, mata logo que mata um xx. Fui logo. Bota 2 minutos e 31 aí pra reservar o baúzinho. Renovar a baúzinha. Caraca, eu tô pegando a porta da chave de bronze, mano. Que bosta. Pegamos de ouro, velho. Esperava aparecerem as caras de ouro aqui. Deixa eu subir lá o andar aqui. Vai chegar aqui. Um cara de 5k de força, velho. Um cara de 5k de força, velho. 5k, mano. O cara tá passando um iPhone com não sei o que, velho. Não. Lá vai nos bota. Aí vem cá, safado. Quer pegar uns caras de 5k de meu nome, velho? 5k, mano. Os malucos. Olha só. Os caras entra muito em fake também, né? Que pega a vitória talvez, velho. É. Deixar fake nos carantins. Só mais vamos buscar. Nível 60. Com 5k de força. Toma no cu também, velho. Com certeza. Ah, não. Aqui, ó. Achei um carinho ali, ó. Vem cá, porra. Quero... Quero ter. Aqui, ó. Fude também. Mais um de reagir na luta, mano. Nossa senhora. Quer ver? Toma no cu também. Olha lá, o carinha de 60k. Aí você não pode. Aí fudeu. Aí, olha lá. Não pode falar no combate, velho? Acho que não. Ah, não pode falar nem no chat, mano. Que triste, velho. Não é possível usar isso. É. Ai, deixa eu colocar a próxima aqui. Opa, a chave de ouro é de cima. Caralho, nova vitória já, mano. E não perdi nenhum, eu tô com. Nem sei quanto que eu ganhei. Deixa eu catar o balzinho de ouro aqui. Mais uma chave de ouro, cadê? Ouro, ouro, bronze, prata, prata, ouro, ouro. Não, o cara não pegou o Senpai, mano, o cara é um Senpai mesmo, antes de pegar o bal do ouro ali. Eu venci após cinco rodadas de combate. E o maluco Sasuke negando, velho, eu passar fome. Sasuke negando e Kakuzu. Se tá ligado, se esse oficial bateu, é perigoso da confusão, né? Que nada, ele colocou em segundo, tá ali em primeiro. É perigoso não, tá imune também, velho? Ou pega a confusão e tira a imunidade? Tira tudo. Tira não, olha lá, deu confusão, só que apareceu a imunidade a status. Vai, porra. Pô, maluco, primeiro o cara ajuda, mano. 70k de força pegando Sasuke negando, velho. E o cara também, sabe que ele gosta do ninja mesmo. Porra, vai acabar a porra da BDSinha aqui. Eu não vou conseguir meter chaves, velho. Escarinha fica atrapalhando a gente, fica atrapalhando chaves. Deixa eu trocar as minhas chaves aqui, que se não me foda. Tá ficando pegando 6k aqui. Vai, mano, mata ela com essa porra. Tá se negando, não é imune a ninjutsa, não? É um 6k aqui, pra mim. 6k? Pô, eu quero pegar um carinha desse, velho. Ah lá, eu tô em sexto, velho, olha aqui. Olha no rankzinho do lado ali, velho. Eu nem tô vendo o gráfico, deixa ele fechado aqui. Tá em sexto. Ah, o pé domina. Um cara com 170k de força. Agora eu entrei. Eu entrei pra treta dos caras. Oh my god. Ah não, o Xixiu. Tá me tirando, porra. Deixa o cara ganhar rapidão aqui, né? O Xixiu me pegou. Vamos lá, porra. Vou xingar ele. Pô, eu acho que isso que é o Satoshi, mano. 172k de força. Só que o nick dele tá Igor do 74. Deve ter comprado a conta. Não tem mais ninguém com 170k de força sem ser o Satoshi. A dimensão nossa não tem, não. Então. Ele é do 376k. É o antigo que é contra o Satoshi. Aquele JDM que eu peguei nessa BDS 1000, eu achei que ele era gringo. É, respondeu o seu vídeo, né? Pois é, eu achei que ele era gringo. É, nada. Tem de ver quem fala no esporte da dimensão, né? Cara, eu nunca reparei. Eu nem olhei aquele esporte da dimensão. É, peraí. O cara de quatro mil de força, mano. Vai tomar não. Mano, eu fiquei nem Elite lá. Tá o Zion, tá o Satoshi, tá o John Wick, mano. Quero voltar. Como é que vai se eu voltar? Tem uma andazinha aí, ó. Chave de ouro aí. Bora com a chave de ouro agora. Ai, meu Deus do céu. Agora eu já vi. Cadê isso? Deixa eu ver esse pensamento aqui. O que é isso, porra? Já morreu de novo? Eu morri, sei quantas vezes. Isso aconteceu, isso aconteceu. Não tô sabendo. Se perder, vai pra onde? Ah, 240 chavinha, mano. Você vai pra baixo. Você volta pra baixo. Aqui rapidão a gente consegue... Caralho, pega os pergaminhos também, mano. Pegando de ouro aqui, velho. Deixa eu ver se eu pego no livro da켜za. Deixei, As una guerra. Preciso para me descobertar a mesmaª. ho de ouro aqui. 240 a mesma ali mesmo. De maravilha. De obras de USING. De vertex nelaço, His partner, maninho, voço am or draw. Os minutos. situa trabalho de EURASyst 이거는 a casa parcela. Em performance você ia precisar mais uma coisa. Agora, peraí. Os caras não querem pegar o negócio de ouro. Agora, eu peguei... Falta pouco tempo, cara. Os de prata é 160 e os de bronze é 100, tá ligado, né? Já caí do rank, mano. Tô lá não sei aonde. O cara é de chamas, ele pode enrolar uns 10 segundos, essa porra. Eu vou trocar minhas chave tudo aqui e depois eu luto. Deixa eu pegar as moedinhas primeiro. Eu tenho que pegar pra mim as moedinhas. Esse evento é bom ficar disso, que todo mundo pega moedas, mano. Até um cara de 5.000 de força eu pego a moeda. Melhor evento que tem. Só que ele é meia hora só, né? Esse é o problema. Tem uma vez por semana, tinha que ser mais 3 também, né? Mas aí você tinha que aumentar o limite de moedas, se fosse três tantas vezes por semana. Não tinha como não, porque é só 5.800, aí o cara ia ultrapassar o limite. Melhor pro cara, ia pegar bastante conchinha. Agora eu vou lutar, agora eu vou lutar, bora bater nos caras agora. Ah, você do meu lado aqui, vou pegar você. Você tá aqui em cima, né? Tá parecendo os caras fortes? Não, eu tô no debaixo aqui, eu vou subir agora. Preciso ganhar mais uma pra me subir. Não vou ganhar essa, agora eu subo. Tô passando um cone. Só tem cara fraco aqui, pô. É o Derek, peguei o Derek. De deva? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, Derek, de deva, mano, ele tá trolando. Peguei o web namorada aqui, mano. O que? Web namorada. Vem cá, porra. Vem cá, porra. Meu Deus do céu. Vem cá, porra. Vem cá, ô. Ah, não pega não. 4K, gente. Porra, Derek. Você é de deva, mano. Aí você tá me trolando. É isso aqui, mano. Level 75, com 70k. Que nem o Abran fala, é free? Não é? É free isso aqui? Aposto que tem Sasuke renegando Naruto e Kaká Shabu e o Papo. Pô, lá o bunda, né? Pô, tem Shizui. Tem Shizui, tem Shizui. É free, é free. Tem Shizui, 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 é free. É Shizui, é free. Aham. Mas Naruto, no Ikinha, era Cash. Esse aqui é guerreiro. Ó o Paila em quinto lá, velho. Tem alguma coisa que eu não tô aplicando? Acho que não. Só o Hanukimedo. Respeito o Paila em quinto, mano. A dimensão inteira e o Detakombo. Não é em quinto, respeito. Esse evento aí tem título também, não tem? Opa, vamos passar o Zion lá, mano. Que eu nem que ver. Faltou de minuto, mano. Meu Deus, vai lá. Olha o canho do Detak, vamos subir o andar. Tem que chegar no último andar. Acho que o povo tá fazendo a festa comigo aqui, né, poxa? É, são mil e a gente dando vitória pros caras, mano. Mano, acho que eu já peguei umas duas mil moedas do Sol, viu, mano? Silo do Sol. Aí marca quantas vocês pegam do lado, cabaça. Aonde? Do lado da chavinha, olha. Do lado da chavinha, olha. Da extensão. Do lado da Europa que eu peguei. É uma atrás do outro. Eu tenho que pegar os caras mais fraquinhos. Eu tenho que pegar os caras mais fraquinhos. Eu tenho que pegar os caras mais fraquinhos, mas nem dá. Eu tenho que pegar os caras mais fraquinhos. Eu tenho que pegar mais ou eu já peguei o limite? Sei lá, ué. Tenta pegar. Eu não sei qual será o limite dessa porra, não. Ah, tem um cara de 30k aqui no topo, mano. Como é que o cara chegou aqui, velho? É hacker, velho. Certeza. É o que eu tô te falando, mano. Tem muita fakezinha de 4 mil de força. Que isso. O cara tá aqui no topo do topo, mano. Deixa eu subir pra aí agora. Eu vou subir pra aí. Ah, não. Vou subir agora, não. Pera aí. Deixa eu voltar com a testemunha aqui. Chega aí, né? Conversar aqui, mano. O Zeon tá ali na porta esperando você. O que ele falou? Deixa eu pegar as piestas aqui. Deixa eu pegar as piestas aqui. Deixa eu pegar as piestas aqui. Aqui não vi. Aqui não vi. Quem pegou, pegou. Faltou 8 minutos. Caralho, nível 90. Bate. Puta, 100k. Caralho, moleque. Olha, ele é 374. Meu Deus, aqui eu me fudido. Tô fudida. Pera aqui. Ah, não vou ficar ali no cantinho. Olha, olha, olha. Ah, não dá, mano. Eu vou aplicar muito no... Caralho, pode. Agora ela só bate com o meu... Ah, agora ela só bate com o meu... Oh, meu Deus. Puta. Ai, meu filho. Tá ligado. Agora eu tô recebendo um Heels no lugar do... De... De negócio. Tá meio quente o seu limite. Caralho. O cara... O cara com um XZ com 30k. Nossa, velho. Ah, eu vou perder, hein. Ah, o JTM que me encaçou, mano. É perigoso perder, hein. Ih, vou segurar os 5 minutos JTM. Vai subir o bagulho. Piu, cara. Tem aquele Minator daora do Manatone, né. Ah, mano. Não. Ah... Ai. Não. 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 Ah, não tem como. É que é trola. É que é garrafa. Ah, o que é de régua tem uma inclineração. Provável, né. Ah, o cara tem 30k, mano. Caralho. Tá na fome, gente. O cara tem 30k até o primeiro ataque. Ah, vai tomando fome. Depois é o que só passa fome, né. É que eu vou fazer mais, hein. Depois a gente tem coragem... É mesmo, isso é verdade, né. A gente tem coragem de falar se quando ele quer passar fome. Eu já tô com 8 mil de primeiro ataque. Nunca falei nada. Nunca falei nada. Eu vou deixar porque eu sou humilde. Só que você é humilde, né. Porra, acaba logo. Pelo amor de Deus, o tempo tá acabando. Fala até 4 mil só. Eu só ganhei 4 mil. Eu só ganhei 4 mil. Eu só ganhei 4 mil. Eu vou ficar aqui no meio aqui, ó. Não vou perder mesmo. Eu vou subir lá desse andar aqui, mano. É. Vou pegar sua cabeça. Eu vou subir só agora. Eu vou matar o C, mano. Apenas não perdoa não, mano. Apenas é o crime, mano. Ah, acho que esse aqui eu ganho. Eu acho. Fake do Scanner. Ah, agora você tá ganhando o Heels, ali. Que triste. Olha o Heels aqui, ó. Eu vou pegar a coisa aqui, ó. Subiu. Tô matando os caras de ouro aqui tudo. Vou pegar mais Heels junto. Cara, ganhando 200 mil de Heels por causa do negocinho de ouro. Caralho, vou ficar rico aqui, mano. Olha o Heels aqui, ó. Pegaram o C. Não, mata não, meu. Meu comunizinho, porra. Pico, bode. Tomei no cu. 150 mil, filha da puta, tem? Filha da puta, tem. Não vou nem lutar, senão vai demorar essa porra. Vai, porra. Ai, ai. Esse aqui eu tenho a minha primeira parte. Aí, ó. É isso. Desumilde, não passa nem pra matar a gente no combator. Se rolou, porra. Não tem dano, caralho. 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 Aí, porra, ficou uma dupla, mano. Ah, tia. Oh. Peguei um amigo seu aqui, né? Ah, peguei aquele maninho que ainda pegou um Kid no laço, lembra? Que tinha dois Naruto, que era do 420, né, Ken? O Ishikari, lembra? Não. É ele mesmo. Não. Se eu for lembrar de todo mundo que eu dou no laço, eu tô lascado. Todo mundo que você apanha no laço, eu tô lascado mesmo. Só se eu tivesse um Kid 700 pra lembrar de todo mundo que ela conhece. Agora, porra, vai logo. Deixa eu pegar a chavinha aqui antes que me dá merda. Ah, cê tá me tirando, mano. Falta, Thiago. Aqui eu tenho pra trocar, não. Vai logo, pô. Não vai dar tempo, não. Mata, pô. Aí, caralho. Mais uma, mais uma, vai pra tempo. Bora, que vai repetir sete chaves pra trocar, caralho. Tem quanto? Caralho. Sete chaves. De ouro? De prata e... Uma de ouro, duas de prata e três de bronze. Caralho. Não dá tempo pra trocar a chave, tu não vai acabar o tempo da porra ali. Vai sim, pô. Tem um minuto ainda. Dá pra fazer sete lutas? Sete lutas? Caralho, então não dá não. Não dá não. Vai matar mais uma, vai. As outras tá demorando dez segundos mais ou menos. Bora, bora, bora. Acaba não, porra. Vai, vai, vai. Filha da puta, o carinha sumiu. Que desgraçado, mano. Filho da puta, mano. A desgraça só acontece com o E-Q, né? Filho da desgraça sumiu. Não, o cara aqui tá usando skill ainda, mano. Só pra enrolar, mano. Meu Deus, como é que esse cara foi sumir agora, mano? Faltando vinte segundos. Vai, mata, mata, mata. Aí, agora não vou matar ninguém, não. Só vou atrás de um tubãozinho. Falta dois minutos ainda. Ah, cara, já acabou, já. Não, mas aqui tá rolando uma batalha ainda. Não, mas se sair da batalha, tu vai acabar. Ah, então espera acabar a batalha? Acabou, porra. Ah, tá bem. Pô, eu me uso, hein. Vou matar o cara aqui, os caras esperaram. Eu me uso, hein. Todas as chaves cruzadas com sucesso com maluco. Cadê-se, hein? Foda-se, essa porra. Cadê? Não consegui trocar minhas chaves, turma. Fiquei em nove. Ficou cinco chaves pra trocar ainda, velho. Olha o que eu ganhei. Ganhei mil e quinhentos de selo do sol, um milhão e cem de rios. Peguei onze chaves de ouro, nove de prata, oito de bronze, itens. Pergaminho de morte, o que serviu? Sei lá. E ganhei o título herança de chaves. Oi, essa veste aí, ônique. Eu peguei hoje, eu falei que você quer pegar. Mentira, não peguei título nenhum, não. Passei fome, você quer ler título nenhum. Não, mas eu acho que é depois. Não tem um rank que tá porra? Tem um local de teste. Rank de pontos, rank de fios. Ah, não saiu o rank ainda. Tem nada lá. Eu fui o primeiro no servidor, então os caras tão passando fome, mano. Cara, como é que eu fui o primeiro, mano? Tem um teste, um raiz. Não, mas a gente tem que dar sorte, pô. Quanto mais luta o cara faz, melhor. A gente fez muita luta. Eu fiz umas 15, 20 luta. Pois é, eu fiz umas 10 só. Você desrank de velocidade aqui, você deve ficar nos primeiros. Você foi rapidinho, você subiu pro quarto da hora. Eu mesmo eu demorei, eu fiquei lutando ainda lá embaixo. Tem um tempão mesmo pra você chegar lá. Eu tava lá, acho que eu fiquei uns 15, 20 luta nessa frente. Pois é. É que eu tava lutando a chavinha primeiro. E acabou eu perdi 5 chaves ainda sem resgatar. Feito um ataque. O que me atrapalhou foi a luta lá de Nocturne. A desgraça do cara lá do 374. Terminar o vídeo. Então rapaziada, vou ajudar com o like, compartilhar, mano. Valeu Beto, Neiken, o Soro que tava na carro, a Bruna. Valeu. Valeu.